Faratiba, 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 Faratiba Olou lugarzinho gostoso pra comer uma novinha Olou lugarzinho gostoso pra comer uma novinha Faratiba, 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 Faratiba Grota, grota numa boa que vai ser bem recebido A bala que só voa pra quem não é amigo A tropa do GB só teme a nossa gás Os cuscria a porta-groque, fuzil com peixe pra trás Os cuscria a porta-groque, fuzil com peixe pra trás Faratiba, 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 Faratiba Grotei no baile, junto com as faixa preta Vai, vai, posso AR na minha buceta Olou lugarzinho gostoso pra comer uma novinha 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 Faratiba, 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 Faratiba Brota e convoca, DJ DG de Guaratiba Comedor de lá é xoxota Tá bravão, tá bravão, pegou o marão na pista, né? Pode assumir que tá bravão Esse é meu parceiro indigente Guaratiba Pegou a visão, piranha? Faratiba, 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 Faratiba Olou lugarzinho gostoso pra comer uma novinha Olou lugarzinho gostoso pra comer uma novinha Faratiba, 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 Faratiba Grota, grota numa boa que vai ser bem recebido A bala que só voa pra quem não é amigo A tropa do GB só tem menos sagaz Cus cus cria, porta groca e fuzil com o peixe pra trás Cus cria, porta groca e fuzil com o peixe pra trás Faratiba, 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 Faratiba Grota e no baile junto com as coxa preta Vai, vai, posso AR na minha buceta Olou lugarzinho gostoso pra comer uma novinha Olou lugarzinho gostoso pra comer uma novinha Ô Lulugazinho gostoso pra comer uma novinha Antigamente era apenas o menor assistido no Red Tube né Pois que o DJ de Guaratiba tá aí Ô brabo do YouTube Brota e convoca DJ DJ de Guaratiba Comedora de lá de xoxota DJ DJ de Guaratiba